O motorista de um carro morreu carbonizado após se envolver em um acidente de trânsito com uma carreta bitrem na noite desta sexta-feira, 5 de janeiro, em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o grave acidente foi registrado no quilômetro 293 da BR-163. A pista chegou a ficar totalmente interditada durante cerca de oito horas. Após a batida, o veículo Ford Ka foi totalmente destruído pelas chamas. A vítima morta carbonizada foi identificada como Arno Pedro Eberard, de 78 anos, segundo o site de notícias Marechal News. O motorista da carreta com placas de chancherê Santa Catarina não se feriu. O bitrem transportava grãos. As causas do acidente não foram informadas pela PRF, portal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia. O motorista da carreta com placas de chanchising. Mas era simples. A�ραia da carreta com placas. Aperia da carreta com placas de chanchsan cЗдieren-se.